Abra os meus olhos pra ti Lindo tu és, eu só quero adorar-te Dar os meus dias pra ti Vim para adorar-te, vim para prostar-me Vim para dizer-te, és meu Deus Totalmente amável, totalmente digno És maravilhoso para mim E sobre todos tu és exaltado Entronizado nos céus Humildemente fietes a terra E se entregou por amor Vim para adorar-te, vim para prostar-me Vim para dizer-te, és meu Deus Totalmente amável, totalmente digno És maravilhoso para mim Não saberei quanto custou Os meus pecados lá na cruz Não saberei quanto custou Os meus pecados lá na cruz Vim para adorar-te, vim para prostar-me Vim para adorar-te, vim para prostar-me Vim para dizer-te, és meu Deus Totalmente amável Totalmente digno És maravilhoso para mim Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para adorar-te